Olá, bem-vindo aqui ao canal. Espero que você goste aqui do vídeo. Se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e deixa o seu like, o seu comentário e se inscreve no canal para receber as próximas notificações, tá bom? Espero que você goste do vídeo. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo de desafio. O nome do desafio é Mostrando Minhas Folhagens com Cores, Riscos, Manchas e Pintinhas. Quem criou esse desafio foi a Rosália Morim e quem me convidou para esse desafio foi um canal novo. A Cida, o nome do canal é Vida no Campo com a Cida. Cida, muito obrigada pelo convite, gratidão a você aí. Pessoal, faça uma visita lá para a Cida. A Cida tem um canal, ela mora lá no Paraná, ela mora na Roça. É maravilhoso lá onde ela mora. Ela está sempre postando vídeo lá daquele paraíso que é lindo. E muito obrigada novamente, tá bom, Cida? E pessoal, faça uma visita lá. A Rosália Morim também, que é um canal maravilhoso. A Rosália tem plantas lindas, folhagens. Então faça uma visita a esses dois canais, tá bom? Vou estar mostrando aqui as minhas folhagens com cores e riscos e pintinhas. Aqui eu tenho essa begônia. Essa aqui é a begônia asa de anjo. Na verdade, essa begônia, quando ela fica grande, ela vai perdendo as pintinhas, né? Mas com o tempo, ela vai brotando sempre. Então tá sempre assim, ó. Essas que é mais velha, tá sem pintinha. As mais novas ainda tem. E assim vai sempre ter pintinha, porque é uma begônia gigante, tá bom? Aí separei aqui também. Olha que lindas as folhas dela, né? Quanto mais novas, as folhas são bonitas. Aí eu separei essa daqui, que é a jiboia prateada, que é uma trepadeira também de sombra. E separei essa dracena confete aqui, que são plantas que têm pintinhas. Aqui também tem essa espada de Santa Bárbara, que tem bastante pintinha. O bonito dessa folhagem é que cada uma é única. Elas não são iguais, são maravilhosas. São cheias de pintinhas. Acho um charme elas magníficas. E aqui tem a espada de São Jorge. Essa aqui é a árvore do meu filho, que ele tá montando aqui, árvore de Natal. E aqui tem a espada de São Jorge, né? Também que são diferentes as folhas. Cada uma com os detalhes diferentes. Se a gente observar, são magníficas as folhagens, né? Todo tipo de planta é bonita, né? Mas as de pintinhas, folhinhas, são maravilhosas elas. Aqui também tem essa peperômia. Essa peperômia, ela é tão bonita. Ela tem essas cores, assim, marmorata do lado. Ela mais parece de plástico, de tão bonita. Então, ela tem esses toques nelas que dão um charme. Essa daqui tá um pouco murcha. Eu acabei de jogar água, então ela tá murchinha. Mas é muito bonita as pintinhas que tem nas plantas. Separei aqui também essa begônia. Essa daqui também tem pintinhas, ó. São muito bonitas as pintinhas dela. Acho um charme. Tem esse cingônio também. Esse cingônio, ele é mais verde, diferente do outro que eu tenho. Mas ele é muito bonito, ó. Ele tem esse tom. E no meio tem esses risquinhos prateados. Um charme esse cingônio. Aqui tem essa Ledelbórea socialis, ou sicila. Também o charme dela é nas folhas. As folhinhas são bem pintadinhas. O que dá um charme a essa planta. A flor é bem simples. O que é bonito nela é essas folhinhas que são lindas, ó. Aqui eu separei esse vasinho de iludizia de escolo também, que tem uma folha muito bonita. As folhas dela estão novinhas, por isso que estão mais vistosas. Mas é muito bonita essa folhagem. Olha os riscos. A gente cultiva, eu cultivo elas pelos detalhes da coloração da folha. Olha, gente. É magnífica. Essa daqui é linda. Essa daqui também é o trevo roxo. Que eu acho lindíssimo esse trevo roxo. Gente, eu tô apaixonada pela folhinha dele. É muito bonita também. Aí, vindo aqui, tem a Vivi dormindo. Só dorme gato, né? Aí, vindo aqui, tem esses coleus. Coleus também tem pintinhas maravilhosas. São um charme os coleus. Olha, que pintinha magnífica. Essa daqui eu tô apaixonada por esse coleu. Que ele é bem... Ele parece um céu estrelado de tão magnífico, ó. Ele é muito bonito. Nenhuma folhinha é igual a outra. É um charme esse coleu. Essa daqui também tem pintinhas, tem riscos, né? É a Cleomeli. É a Dracena Reflexa. Que também é outra muito bonita. Muito bonita mesmo. E eu sou apaixonada por ela. Na verdade, eu sou apaixonada por todas as minhas plantinhas, né? Aqui também tem outra que é a planta incenso também. Que tem riscos, são diferentes, ó. Ela tem as manchinhas. Quando você macera, ela é bem perfumada. Quando toca nela, essa daqui é a planta incenso. Que também tem risquinho bonito. Essa daqui também é bonitinha, mas tá aqui atrás. Tá até caindo as folhinhas. É a planta alumínio. Também ela tem uns detalhes bonitos, ó. Tá murcho um pouco, mas dá pra ver, olha. Tem um prateadinha. Muito bonita a planta alumínio. Essa daqui também tem um pouquinho de risco também. Essa é a mini Brumelia. Também acho bonita. E o Coleu. Que eu acho também muito bonito. Os Coleus em geral, né? Porque tem variedades. Então esse Coleu também, ele é bonito. Muito bonito esse Coleu, a folha dele. Eu podia deixar de mostrar o Caládio. Na verdade, eu só tenho esse Caládio. Olha que lindo. Um charme esse Caládio. Sou apaixonada pelo jeito dele, né? Ele é diferente. Pena que eu no momento só tenho esse ainda. Também não deixaria de mostrar esse hibisco. Esse aqui é um Malvavisco. As folhas do Malvavisco é muito bonita. Esse Malvavisco meu é da folha pintadinha também. O que é um charme. Eu sou apaixonada. Eu fiz uma poda aqui porque ele cresce muito. Mas eu amo esse Malvavisco. Olha a coloração, gente. É divina. Bem bonito mesmo. As folhas são diferentes. Uma da outra é o que dá o charme nessa coloração. Separei aqui também essa dracena. Essa daqui acho que é a dracena tricolor. Se eu não me lembro. Muito bonita. Essa aqui é uma mudinha pequenininha. Muito bonitinha. Muito bonitinha. E essas eras que eu sou apaixonada, ó. O detalhe das eras são muito bonito. Sol tá quente, então elas estão um pouquinho murchas, né? Tem que esperar a tardezinha pra eu jogar água. E essa daqui também é outra era. A coloração dela é mais fraca. É diferente dessa era daqui. Tem essa peperômia que tá plantada aqui no chão. Também. Adoro os risquinhos dela. Tem aqui essa mini espadinha. Que ela também é... Tem detalhes, né? Diferentes, assim, ó. Risquinhos. Tem essa begônia asa de anjo também. Ela é diferente daquela que eu mostrei no início do vídeo. Olha as pintinhas dela. Sol tá batendo aqui, mas... Essa daqui também é muito bonita, essa begônia. Tem as pintinhas muito bonita. Tem essas peperômia aqui também. Tá murcha, porque o sol tá... Tá batendo aqui, mas são... Muito bonita essa folhagem... Da... Da mini peperômia. Do lado de cá também... Tem essa begônia. Que ela também tem risquinhos. Então, ela é muito bonitinha. Essa begônia. Uma outra também que eu acho bonita é essa folhagem aqui. Ela tem vários nomes. Inclusive, até sapatinho do diabo. Ela solta uma seiva tóxica, né? Ela também é muito bonita, essa folhagem. Magnífica. Aqui tem a jiboia, né? Que... Que aqui no chão ela cresce. Eu tô sempre tirando daqui, porque... Cresce muito. Também tem uns detalhes bonitos. Aqui tem outra mudinha do... Da dracena confete. Também são muito bonitinha. Aí tem as brumelhas, que eu não deixaria de mostrar. Aqui também tem as pintinhas muito bonitinhas. Aqui também tem essa calatéia ou maranta. Tá fechadinha também. Tem umas folhinhas bonitinhas, mas tá fechada. E essas pintinhas também dessa oceoclades maculada. Que é uma mini-orquídea. O pessoal até confunde ela com essa outra orquídea. Que não tem nada a ver diferente, ó. Então, essa aqui é uma mini de terra. E essa daqui é aquela orquídea sapatinha. Olha as pintinhas. Que coisinha mais linda. Natureza é generosa e magnífica. Essa daqui ainda é a mesma. Dessa daqui, que é o ceoclades maculata. Muitos confunde com mini espadinha. Mas nenhuma é igual. Todas com a sua beleza. Tenho essa também, o bambu da sorte. Areia gata. Também que tem as pintinhas bonitinhas. Tenho esse clorofito também. Que tem as pintinhas, né. O clorofito também é uma planta muito bonita. Aqui tenho essa begônia também. Que é muito bonita. Essa é a cruz de ferro. A begônia cruz de ferro. E esse é o cingônio mais claro. Também as folhas dele são bem diferentes uma da outra. Que tem umas lindas pintinhas, né. A natureza é divina. Não deixaria de mostrar o coração emaranhado também. Que ele também tem uns detalhes muito bonitinhos. As pintinhas, né. O coração emaranhado é muito bonitinho também com as suas pintinhas. Brumelha. Eu separei aqui essa, essa, essa bambaia. Tateada também. Eu renovei ela. Ela tá com folhas novas. Ela tem pintinhas muito bonita. Esse aqui é um pezinho de peperomia melancia que eu plantei. Tá novinho ainda. Aqui tem essa aqui de ludizia descolo, ludizia pipoca. Que como eu mostrei lá em cima tem as folhas muito bonita. Sou apaixonada pelas pintinhas dela. Aí vindo aqui eu tenho essa mini espadinha variegata também. Que tem pintinhas lindas, né. A folha dessa mini espadinha é muito bonitinha. Aqui tem essas aqui também, que é a rosinha do sol variegata. Que ela é bonitinha. Essa é a mesma lá da que eu mostrei. Que é a planta incenso. A sedum também. Esse sedum aqui tem pintinhas. São bonitinhos. Esse daqui, ó. Detalhes. Tem essa peperomia aqui que fica plantada no chão. Ela também tem os riscos maravilhosos. Esse bonitão aqui. Que tá lindo. Esse aqui é um coleu. Muito bonito. E o vídeo era esse mesmo, tá bom? Gratidão a você que assistiu até aí. Espero que você tenha gostado aí desse meu vídeo. E já se inscreva se não for inscrito. E mais uma vez aqui, eu agradeço a Cida. Vida no Campo com a Cida. Muito obrigado, Cida, pelo seu convite, viu. Muito obrigado mesmo. E pessoal, façam visita lá. A Vida no Campo com a Cida. E a Rosália Mourinho. Esse desafio eu não vou convidar ninguém. Eu vou deixar em aberto. Vai que alguém quer fazer. Se sinta à vontade, né. Tem uns desafios que a gente fica com vontade de fazer. Então, se alguém gostou desse desafio e quiser fazer, se sinta à vontade, tá bom? Muito obrigada a você que assistiu aí o meu vídeo. E que Deus abençoe a sua vida. Um abraço aí. E que Deus o abençoe mais e mais.